E aí galera, esse vídeo é sobre um grande susto que eu tomei há uns 4 dias atrás. E aí galera que acompanha o meu canal, sejam muito bem-vindos, é um imenso prazer estar gravando vídeos aqui para vocês. O canal bateu os 3 mil inscritos, estou muito feliz, graças a Deus o canal tem crescido. E é motivo de alegria, sempre estar gravando aqui. Bom galera, o susto que eu tive foi o seguinte, a minha pressão foi a 19, eu fiquei com o rosto paralisado e as mãos também paralisadas. Graças a Deus já está tudo bem, mas eu tive uma paralisia dos membros, minhas pernas, minhas mãos, meu queixo, meu rosto. Parecia que estava petrificado, não conseguia falar. E como que aconteceu isso? Na sexta-feira, eu acordei bem cedo, deixei minha esposa no trabalho e fui fazer minhas coisas. Tinha uns clientes para atender, umas coisas para fazer e eu acabei fazendo dois trabalhos. Eu fiz dois trabalhos simultâneos, saí de um, já fui para outro correndo. E no sábado de manhã eu acordei cedo, fiz dois trabalhos de manhã, todos de fotografia. E um à noite. Eu cheguei um pouco mais cedo, era um aniversário, eu fiz umas fotos um pouco mais cedo. E quando foi lá pelas 5 horas eu voltei para lá e fiquei até a noite. Até umas 7, 8 horas da noite mais ou menos. E aí no domingo eu fiquei de folga, fiquei em casa, descansei. E na segunda-feira eu acordei de manhã para resolver umas coisas. Só que eu já acordei com uma dor de cabeça muito forte. Eu estava com uma dor de cabeça assim, sabe? Nossa, parecia que eu tinha tomado um soco na cara, sabe? Estava doendo muito a minha cabeça. E aí eu tinha tomado um café, um café preto e tal. E peguei uma Neusaldina, tomei uma Neusaldina e tomei um Simigrip. Que também não dava muito legal, tomei esses remédios. E fui atender um cliente. E quando eu cheguei lá para conversar com esse cliente, foi uma coisa de última hora. A gente estava tratando de um assunto importante e tal, de uma nova oportunidade, né? Que eu estou vislumbrando para o futuro. E foi me oferecido uma proposta e tal. Fiquei bastante tenso porque eu preciso tomar algumas decisões, né? A partir do ano que vem, agora, vai ter outra mudança na minha vida. E eu já estava com essa pressão dessa decisão. Então eu já estava bem nervoso e ainda estava com a cabeça doendo muito. E aí eu fui almoçar. Isso já era mais de duas horas da tarde. Um outro cliente, na verdade um amigo, me ligou para fechar um serviço para o meio da semana. E aí a gente começou a conversar. Eu almocei meio correndo ali, né? Tal. Eu já não estava muito legal. Já estava começando a sentir outro tipo de dor. E fui. Terminei a reunião com ele. Fiz o que tinha que fazer. E estava voltando para casa. Ia ter jogo do Brasil. Acho que as quatro horas. Não sei. Aí, pessoal, o que aconteceu? Estava tudo fechado e eu tinha que comprar um salgado para minha esposa. Ela queria comer um salgado. Aí eu falei, poxa, o único lugar que está aberto é a padaria. Inclusive cliente nosso. Falei, eu vou passar lá. Eu vou pegar um doce para ela e um salgado. E aí, quando eu entrei nessa padaria, eu já vi que eu não estava muito normal. Eu estava um pouco lento. Aí, na hora que eu fui pegar o pacote, que eu encomendei lá o doce e tal, a minha mão estava meio boba, sabe? Eu dei uma travada. E eu percebi que eu não estava bem. E como isso nunca aconteceu, eu fiquei tentando me estabilizar. Tentando controlar a respiração. Tentando se curar em alguma coisa. Tentando ficar calmo. Eu falei, não, acabei de almoçar. Isso deve ser algum efeito colateral do remédio. Provavelmente. Eu estava com a barriga vazia. Acabei de almoçar. Estou correndo para caramba. Então, provavelmente, deve ser isso. E eu não consegui ficar bem. Eu vi que eu estava caindo em cima do balcão. Nessa hora, o pastor da minha igreja estava na minha frente. E um amigo do trabalho também. Por acaso, eu encontrei. Eles estavam comprando as coisas para assistir o jogo. Aí eu falei assim, pastor, eu não estou me sentindo bem. O senhor me leva no hospital? Ele riu, achou que eu estava brincando. Porque eu costumo brincar e tal. Ele falou assim, ah, você está assim por causa do jogo. Eu falei, pastor, o senhor pode me levar no hospital? E eu senti que eu já fui apagando. Sabe? Eu vi que eu não estava controlando mais os meus movimentos. Aí eu sentei. O pessoal pegou água para mim. E logo eles já me botaram no carro e me levaram para o hospital. Cheguei lá. Eles botaram um medidor de pressão em mim. Viu que eu estava com 19 de pressão. E eu já não estava falando mais. Eu já não estava conseguindo falar mais. Minhas mãos já não estavam mexendo. Minhas mãos ficaram assim. Elas ficaram duras assim. E aí já não estava mexendo mais. Os meus pés já ficou bobos. Aí já me botaram na cadeira de rodas. Os médicos, todo mundo já começou a falar tudo em código. E já me levaram para um quarto para fazer um eletrocardiograma. E enquanto eu fiquei no quarto, por alguns segundos, alguns minutos, os enfermeiros me deixaram lá para fazer a medição. E estava muito difícil de colar aquelas tarraxinhas do eletro, né? Para fazer o eletro. Porque eu tenho muito pelo. Aí não estava grudando. Aí conseguiram grudar em mim. Aí foram atrás de um outro médico lá e me deixaram nessa salinha. E aí eu comecei a entrar em desespero. Porque aquela dormência que estava nas mãos, aquele enrijecimento, ele começou a vir para o centro do meu peito. E aí o único movimento que de fato eu estava conseguindo fazer era com um dos meus pés, o meu pé direito. E eu comecei a bater meu pé direito na parede. E quando uma enfermeira passou, eu consegui jogar meu corpo para frente e comecei... Aí ela viu que eu realmente não estava bem. Ela já veio, pegou na minha mão e já começou a entrar aquele tanto de médico de novo. Médico assim, enfermeiro, né? Aí me colocaram na cadeira de rodas e me levaram para a emergência. Chegou lá, na hora que eu subi a rampa, né? Na cadeira de rodas, que eu fui vendo as minhas mãos atrofiando. Eu comecei a chorar muito, né? E mostrando para os enfermeiros, assim, fazendo assim. Gente, eu não podia falar. Eles ficavam perguntando, o que você está sentindo? E eu não conseguia falar, porque eu estava completamente paralisado. E eu... Minha mão, assim, dura, sabe? Aí eu já comecei a pensar o pior. Eu já comecei a imaginar que realmente eu estava morrendo. E aí me colocaram numa maca, me tiraram da cadeira de rodas, junto com um monte de gente, me pôs na maca. E aí ligaram um monte de aparelho em mim de novo. E aí o médico já veio com um monte de ampolinhas lá. Já foi passando uma medicação. E o médico deu um estresse lá também com o pessoal da enfermagem. Porque tinha uma médica que me atendeu lá embaixo. A médica não subiu. Ele não sabia o que estava acontecendo. Aí uma das enfermeiras se tomou à frente e falou, não, ó. Eu sei exatamente o que está acontecendo com ele. Eu anotei tudo aqui. Vou passar para o senhor. O senhor medica ele. Aí o médico me medicou. E me aplicaram duas injeções bem violentas mesmo na nádega. E aí ficou umas enfermeiras comigo. E tinha uma fisioterapeuta lá também. Aí ela pegou, foi conversando comigo. Foi fazendo umas massagens no meu queixo. Tentando tirar de mim o que estava acontecendo. Pedindo para eu respirar melhor. Pedindo para eu ficar mais calmo. E aí eu fui voltando. Aí eu já senti que minhas mãos estavam mexendo. Aí ela pediu para eu apertar a mão dela. E eu apertei muito forte. Ela até falou, nossa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Porque eu estava muito tenso. E aí eu fui voltando. Só que o que aconteceu? A minha boca não destravava. A minha boca não destravava. Eu fiquei conversando assim, um tampão. E a minha mulher não sabia o que tinha acontecido comigo. Minha mãe, ninguém sabia de nada. Só o pastor e um amigo meu. E aí eles começaram a avisar. Pessoal, o Wilker passou mal. Está na emergência e tal. Foi avisando os meus parentes e tal. E aí a minha esposa foi lá me ver. Aí eu até pedi para demorar um pouquinho para chamar ela. Para ver se a minha boca destravava. Porque eu fiquei com medo dela me ver daquele jeito. E ela ficar assustada e eu voltar a ficar pior de novo. Porque eu estava tentando ficar mais calmo. Aí ela acabou ficando nervosa. Porque eu não sabia como é que eu estava. Achou que, sei lá, os médicos estavam querendo enganar ela. Aquele papo, ó, o cara deve estar muito ruim. Então não quer deixar eu entrar. Porque sabe que o cara está ruim. Aí eu acabei mudando de ideia. E falei, não, deixa ela entrar então. Porque não vai ter jeito. E eu estava escrevendo tudo no papel. Porque não tinha jeito de falar e tal. Foi bem tenso. E aí aos poucos foi voltando. Aí minha fala foi voltando. A minha boca foi abrindo. E aí eu fui voltando. Só que assim, eu fiquei lento. Lento, sabe? Andando bem devagar. Falando bem devagar. E embromando às vezes as palavras. Mas graças a Deus eu fui melhorando. Isso foi na segunda. E na terça à noite eu já fui trabalhar. Entendeu? Infelizmente eu tive que trabalhar. Mas graças a Deus até o momento eu estou muito bem. Estou tomando um remédio aqui. Estou acompanhando a minha pressão. Um dos médicos que me atendeu pediu para eu passar com psicólogo, psiquiatra. Porque eu sou muito ansioso. Então tudo isso pode ter a ver, ter ligação com ansiedade. Eu descobri que a Neusaldina tem uma carga de cafeína muito forte. Ela amplificou a minha dor ao invés de diminuir. Porque eu já tinha tomado café. E eu estava assistindo um médico especialista falando sobre esse tipo de remédio. Neusaldina, de pirona incomprimido. Eles falam que eles têm uma composição de altas drogas. Para poder amenizar a dor o mais rápido possível. E a Neusaldina tem um efeito de... Não é dilatação. Ela desobstrui algumas veias. No caso da cabeça, quando você está com uma enxaqueca. E ela não vai no foco da dor apenas. Ela influencia em outros pontos do corpo da gente. E como ela tem essa cafeína, ela dá uma dose a mais de adrenalina. Então ela pode dar um efeito reverso. Você acha que ela vai fazer uma coisa, só que ela faz outra. Porque eu já vinha de um histórico de estafa de trabalho, de correria, de mal alimentação. Uma série de coisas. E aí o remédio amplificou isso. É algo assim que eu tive essa constatação de ler alguns artigos sobre o remédio, sobre os efeitos. E vendo alguns especialistas falando sobre isso. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu. Não sei se realmente foi a Neusaldina que me piorou. Que me fez ter essa paralisia. Só que esse médico, esse especialista, ele fala que um dos sintomas que essa desobstrução de veias. E todo esse papo de cafeína, ela pode acarretar até um AVC. Então pode ter essa ligação, como também pode não ter. Então esse vídeo também não é... Não estou falando para você não tomar remédio. Não estou falando para você não tomar Neusaldina. Esse vídeo não tem nada a ver com Neusaldina. Eu só estou contando os fatos para vocês, para vocês entenderem exatamente o que aconteceu comigo. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu preciso falar do que aconteceu comigo. Eu preciso falar. Às vezes eu falo com amigos. A minha cidade é muito pequena. Todo mundo já ficou sabendo. Vários amigos vieram conversar comigo. Outros falaram que achavam que eu tinha tido outra coisa muito pior. Porque as pessoas me viram muito mal lá no hospital. Aí um começa a falar para o outro. Então assim, foi uma experiência terrível. E eu preciso pôr para fora, entendeu? Eu preciso falar que isso aí mexeu muito comigo, entendeu? Eu fiquei muito mal. Muito mal depois que isso aconteceu. Porque a gente... Você sai de casa fazendo mil e um planos. Você tem mil e uma tarefas para fazer. E de repente acontecem umas coisas dessas e te tiram do chão, cara. Eu realmente achei que eu ia morrer, cara. Realmente. Eu olhava no relógio assim. Eu todo paralisado, todo entrevado. Eu falava, mano, eu vou morrer, cara. Vou morrer. Mas Deus me deu essa oportunidade. As pessoas, os irmãos. Tanto os meus irmãos da igreja, a minha família. Todo mundo orou por mim. Meu pastor esteve lá. Orou por mim. E foi algo maravilhoso eu ter tido essa recuperação tão rápida. Porque eu estava dirigindo, né? Se essa crise tivesse acontecido enquanto eu dirigia, possivelmente a história seria outra. Com certeza, né, pessoal? Mas é isso, galera. Infelizmente, às vezes as coisas dão errado. E aconteceu comigo. Beleza, pessoal? Se cuidem. Que eu também vou tentar me cuidar. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.